Apesar de todas as campanhas contra o tabagismo, o cigarro ainda ocupa espaço na sociedade. Parar é uma opção, mas é preciso tomar a decisão. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa de morte evitável. Além disso, mais de um bilhão de pessoas são fumantes e cerca de 80% dos fumantes que desejam parar, apenas 3% conseguem realmente abandonar o vício. Esse terapeuta em tabagismo explica por que é difícil parar de fumar. Não é um vício. Para começar, é um hábito que eleva à dependência, que eleva à doença e que eleva a se tornar, no final, um vício. Fumar, na verdade, é um problema comportamental. Muitas vezes as pessoas não fumam somente porque estão dependentes. Fumam por diversos outros motivos sociais, emocionais, gestos mecânicos, hábitos mecânicos, rituais. E isso também leva as pessoas a continuarem fumando ou a fumar sem saber por que, inclusive, estão fumando. Segundo pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, entre 1989 e 2010, um em cada três brasileiros deixou de fumar. Mas as mulheres estão ocupando o lugar que antigamente era de predominância masculina. Hoje, as mulheres fumam mais do que os homens. Isso é um fato. Porque é um pouco mais complicado. Mas eu diria que os homens são mais conscientes dos malefícios, enquanto as mulheres estão chegando a uma posição onde se age mais independente, mas em condição de sozinhos conseguir aqueles que eles querem do dia que vão querer. E estão fazendo hoje o que os homens faziam muito tempo atrás. Achavam que podiam parar de fumar quando queriam, ou do dia que iam querer. Depois, observam que não conseguem e precisam de ajuda. As mulheres estão na fase onde os homens se encontravam uns 10, 15, 20 anos atrás. Há 40 anos tratando de pessoas que querem parar de fumar, o terapeuta exibe orgulhoso o objeto de decoração que mais chama atenção em seu consultório. E explica que para parar de fumar, é preciso mais que força de vontade. A força de vontade é algo que você precisa quando tem que fazer algo que no fundo você não quer. Se você não quer, é muita força de vontade para não conseguir. Porque não vai mesmo conseguir, ou muito poucos conseguem, na verdade. É, eu acho que tem algumas coisas importantes aí. Uma delas é essa questão que ele falou, quase a bengala que a gente chama, né? Quando a pessoa fuma para, enfim, porque está faltando alguma coisa nela, então ela supre isso com o fumar, com o ato de fumar. De repente, até para fazer uma coisa, um charme e tal, tal, tal. Mas às vezes tem necessidade de estar fumando, né? E isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito importante é que eu acho uma grande sacanagem com o fumante. Foi que durante... Hollywood fez durante anos campanha para que as pessoas fumassem, né? E agora fica assim, o fumante sendo tratado quase como criminoso. Que eu acho uma sacanagem do destino isso. Mas, de qualquer forma, acho que essas duas coisas, para mim, são muito importantes para ressaltar nessa história do fumante aí, viu? Agora que todos consigam parar, né? Precisa querer, precisa querer, como ele falou, né?